A mulher que humilhou funcionários e clientes de uma padaria em São Paulo na última sexta-feira já havia sido presa antes, acusada de furtar roupas em uma loja. Quando as ofensas começaram, a atendente Luane afirma que tentou responder com gentileza. Então, ela veio na sexta-feira à noite, por volta de 8h30, 9h, já alterada, pedindo um lanche para mim e falando que se o lanche não tivesse bom, ela ia jogar na minha cara. E ela pediu para eu abrir 25 pacotinhos de maionese. Aí eu falei assim, você não quer que eu coloque maionese no seu pão? Vai ficar melhor para você. Ela falou assim, então coloca essa merda aqui para mim. A cliente era a Lidiane Biesocchi, de 45 anos. Como eu não respondi, ela queria provocar mais. Aí ela começou a jogar os guardanato em mim, que eu sou paga para pegar os restos dela. As gravações que aconteceram em uma padaria em São Paulo foram feitas por outros dois clientes que tentaram defender a funcionária. Eles também foram atacados com ofensas homofóbicas. Dá um problema seríssimo. Ih, buraca! Fora de si, Lidiane partiu para agressões físicas. Durante a confusão, a agressora se apresentou como advogada internacional. A OAB de São Paulo disse que Lidiane Brandão Biesocchi não possui registro na entidade nem no Cadastro Nacional de Advogados. A polícia foi acionada pela própria padaria, que lamentou o episódio. Lidiane foi presa em flagrante, mas os advogados dela conseguiram converter a prisão para domiciliar. A defesa alegou transtornos psiquiátricos. Isso seria, inclusive, o que teria motivado a Justiça Paulista a autorizar que em 2016 ela respondesse em casa por um outro crime. Foi neste shopping de São Paulo. Lidiane saiu de uma loja com quatro peças dentro da bolsa e foi condenada por furto. Quero que eu seja exemplo para qualquer um daqui, todos os funcionários que, por mais que a pessoa te humilhe, não seja que nem, que não fique no nível dela. Estou aqui todo dia, de domingo a domingo, e a vida continua.